Você está o quê? Você sabe o que você fez, menina? Não, pai. Por que o senhor está tão nervoso comigo? Por que você abriu a porta pra entrar maldição nessa casa? O que aconteceu? Por que você está chorando? Nada, não. Olha, eu trouxe o seu ventinho bem, já que você andeceu hoje pra tomar seu café. Obrigada, Tati. Mas, por favor, deixa um pouco sozinha. Tudo bem. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa? É, Aninha, você está tão calada. Nem deixou pra tomar café pela manhã. A Tati falou alguma coisa pra vocês? Não. Por que? Você está escondendo algo de nós? Você já disse que não, pai. Que perseguição. Me deixa em paz. Não, eu não consigo mais aguentar. Eu preciso falar. E vai ser hoje. Mãe, pai. Tenho algo a falar. Fala, filha. Pode falar. Eu estou grávida. Você está o quê? Você sabe o que você fez, menina? Não, pai. Por que o senhor está tão nervoso comigo? Por que você aguiu a porta pra entrar maldição nessa casa? Maldição? Eu não entendo. É que quando uma donzela se entrega pra um rapaz antes do casamento, segundo nossos avós, é um mau sinal. Tira essa menina daqui! Até eu decidir o que eu vou fazer com ela. Tatiana? Vai lá pro quadro. Vou acabar. Sabe, filha? Eu e sua mãe já decidimos o que nós vamos fazer com você. Nós vamos mandar você pra casa do seu tio Zé Pedro. Mas, pai... Vai ser pra sempre. Não, minha filha. Depois que o bebê nascer e você amamentá-lo bem, ele vai pro orfanato e você volta pra cá, entendeu? Aproveitando. Tatiana, vai fazer as malas. Você vai com ela. Ah, mas antes, passa no Tonhão. Fala para ele, para ele ir ao meu escritório. Porque eu preciso muito falar com ele. Podem entrar! O senhor mandou me chamar, coronel? Sim, mandei sim. Você vai conduzir as donzelas até a fazenda do meu irmão Zé Pedro. E quando a criança nascer, ordene para que a empregada dê um sumiço na criança. Mas e se ela não concordar? O brilha! Por que está reparado? Compre as minhas ordens! Sim, senhor. Com licença, coronel. Toda! O que você está fazendo com o resto da sua vida? Coronel! Coronel! As duas fugiram, coronel. Seu imbecil! E agora? Como que eu vou ver minha filha? Então eu vou ver. Você vai! Amém. Amém. Quem sou eu? Sou a criança que o senhor renegou. Ó. Eu sou o seu neto. Filho de Aninha. Aquela criança que o senhor rejeitou. Mas eu fiquei sem a sua doença. E vim aqui pra ajudar. Eu sou o seu neto. E eu sou o seu neto. Porque está lá, que é, um, no espelho, é o meu noemi sangrido. Eu sou o seu neto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto